Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra, Iodinha, o Curica perdeu mais uma Iodinha, mais uma, caralho mano, Fiodinha, mais uma derrota do Curica, isso, vamos fazer o react do Coy aqui galera, eu, Fiodinha Cracudo, e eu, Iodinha Cracudo, Boa, o Coy deve tá puto, Fiodinha, isso, dá espaço que eu sou estrela aqui, deixa eu fazer com você, não, vai se fuder aí, Iodinha, eu sou a estrela desse react aqui, dá espaço pra mim, deixa eu aparecer também, não, vai tomar no cu, fenda aí, Eu quero fazer o react do Coy, mas eu quero aparecer também, porra, não vai se fuder aí, Iodinha, eu sou a estrela aqui, eu, Iodinha Cracudo, eu também, eu sou o Iodinha, Só um espacinho pra você, não tem o pro Coy aí não, Iodinha, porra, mano, vamos lá, Poy, Poy, jogo, Poy, eita porra, 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 e Eita porra Quem é bunda de urso Eita porra Sai pra lá porra Deixa eu fazer o react também Sai pra lá Iodinho Eita porra Só você que pensa que me joga agora Pega esse beco aí Pega esse bunda de urso e enfia no seu ralo Eita porra Eita porra Eita porra Chega Deu, deu, deu Eita porra Sai pra lá Eita porra Ele não quer mais o lucha Podia ter colocado os moleque pra jogar né Posso imitar você Vai vir pra lá Jogar os becos nas pontas né Faz uma direta Ele sempre, sempre, sempre Bota os veteranos pra jogar Isso é muito mal Eu só quero saber que o Deixa eu fazer o react também Vai fora Achando que o tio Chico ia fazer na partida né E o Chico fez Fez aquela merda lá Pós tomou Tio Chico Isso que o tio Chico fez Ele quer insistir com o tio Chico rapaz Tio Chico Essa bunda de urso Eita porra Esse rome Não tem mais condições Não tem condições Conheço moleque no lugar de Sazberaba aí Pelo amor de Deus Nós não vou entrar mais Esses caras em campo Eita porra É difícil Puta teu pariu Tio Chico É desse jeito eu não sei onde Coriza para não Índio chefe Cara de cavalo Na rabeira de novo Se o Cunhador e o Goiás ganhar O Curitiba vai pra casa do caralho de novo Eita porra Puta puta de pariu Você de novo caralho Sai daqui Põe esses caras pra votar a pé Lá de Curitiba meu Eita porra Eita porra Põe esses jogadores pra votar de lá aqui A hora que eles chegam aqui Eles tem condições físicas Melhor que esses treinamentos Que assim Lucha do caralho daí Melhor Esse time de morto Não dá mais pra contar com esse O Neuberto Não dá Não insista mais com esse Formigão Vai com a puta Formigão Bem diferentão Esse cara não domina uma bola Tudo na canela Cruzamento na areia Não sobe numa bola Formigão Bem diferentão O Neuberto é sim pro zagueiro Jogador fraco Fraquíssimo Quem falou que esse cara É jogador de bola Eita porra Vai pra puta que pariu É raiva em cima de raiva Raiva em cima de raiva Meu Se lasca Indio chefe Se curitiano não for pro céu Não existe céu Cara de cavalo Quero que me perdoe Mas não existe céu Se curitiano não for pro céu Não existe céu Sai da câmera Difícil viu pai Tá foda Deixa eu fazer o react também Vai tomar no cu Fio Odinha Sai fora aí Odinha Deixa eu fazer o react também É o primeiro tempo O segundo tempo É com o Atlético Deu a bola pro Corinthians Eita porra Um time de merda Um time de incompetente Sim O Corinthians não chutou Uma bola em volta Não chutou uma bola em volta Não chutou uma bola em volta Ai Não Minha culpa é uma defesa do Beto lá Ainda conseguindo tirar Além de apaiar Ainda desfala pro time Que vai jogar Pra simulão Contra o Palmeiras Só faz bosta Em cima de bosta Merda Eita porra Esse time Sem vergonha De safados Incompetente Começa lá de cima Da diretoria Vai até o último Jogador lá embaixo Tudo safado E incompetente Achou Pai Pai Vamos começar das notas Aqui com os jogadores Eita porra Eita porra O que você achou hoje Hora de mimitar Caralho Cara de cavalo Índio chefe Cara de cavalo Índio chefe Cara de cavalo Cara de cavalo E o Bruno Mendes Corre Ah não vê se o Paraguai Fazer merda nenhum Não acerta o cruzamento Também Uruguai Acerta o cruzamento Tamba ingrete Conga La conga Tudo quanto é navio Do mundo Carrega de zero Com essa bosta Conga La conga Ah você é Paraguai Uruguai É tudo gringo Eita porra Eita porra Quem ia tomar ingrete Conga Conga Eu pedia pra cagar e sair Vai que ele tomou Aquela sainha lá E eu pedia pra cagar Mentira Você vou cagar Pediu pra cagar Vai pra puta Que pariu Você não tem vergonha Na cara Tava com desentirinha Você não tem vergonha Na cara Rapaz E no gol também Ele ficou olhando No gol também Ele ficou olhando Ficou andando lá A mãozinha levantada Meu zagueiro Não tem que levantar braço Não tem que levantar Pura nenhuma Zagueiro tem que ir na jogada Conga La conga Carreta Carreta Na mil pitrem Na mil cargueiros Tudo quanto é cargueiro Carreta Na milsão Vai ficar a tapa Chega Também você já deu 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 Suma do Corinthians Eita porra Caetano Caetano Veloso Eita porra Agora sai fora Que eu vou fazer O encerramento Do react Deixa eu participar Deixa eu participar Também Sai fora Que faça o encerramento Eu Fiodinha Cracudo Vou fazer o encerramento É assim Aprende Aprende com o pai Aprende com o pai Aprende com o pai Aprende com o pai Eita porra Eita porra Eu vou ensinar pra você Como fazer o encerramento Do react Você não sabe não Você é muito Você é muito pangão Você é muito pangão Pangão Você é muito pangão Você é muito pangão Agora eu quero ver Que nota Você vai dar pra ele Hoje Zero Zero Eita Eita Calma Você não sabe O que eu vou falar Mas é zero Eita porra Come A hiena A hiena Você quer Passar uma praga Isso aí Isso não é jogador Eita porra Eita porra Agora aprenda A fazer o encerramento Do vídeo É assim Ó Quanto mais joga Ele joga Ele mais ruim Ele fica Deixa eu encerrar também Não Isso aí não joga Nem no time de vaza Se ele vier aqui No time da vila Nós metemos pelo puder Não deixa ele nem Entrar no estuário Olha pra puta Que caiu Zero Carreta Na viu Biclena No cargueiro